Uh, estortos, para não, meu filho, pra sangue, para topar ventos, é assim E hoje é sexta-feira, dia de torra solar, trabe curta e rapariga, fuma, siga, racontra Se a muda é muda, vejo, machiga, velha, fumar, manda foto pra ele, na corra dentro E hoje é sexta-feira, dia de torra solar, e fuma, siga, racontra Se a muda é muda, vejo, machiga, velha, fumar Manda foto pra ele, ouça Sextou, 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 que eu sei, é que seu junto Sextou, 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 que eu sei, é que seu junto, vai sentar Sextou, 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 que eu sei, é que seu junto, vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei, chão, abração Estou nos paredões, hein? É pra tocar, para não Vai, voz de CD Para que, para que E de ali, tô assalado Tô com uma cigarra, contra o alimento Essa muda, muda o medo Máxica, vem dar com medo Manda a porta pra isso, outra dentro do pate Hoje é sexta-feira, de ali, tô assalado Dá a virtude, rapariga, fumaça e garra Talvez essa muda, muda o medo Máxica, vem dar com medo Manda a porta pra isso, outra dentro do pate Sextou, vai Sextou, sextou, sextou Ai, pra que sextou Ai, ai, ai Sextou, sextou, sextou Que eu sei Pra que sextou Alto, suparada Sextou, sextou, sextou Pra que sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Que eu sei Pra que sextou Cabeça Para rua Para aqui, o direito maravilhoso Pisele, estamos juntos Vem clipe, vem clipe Novidade aí Ou mais de CD Para dar contorno Lançamento, não sai igual essa Essa daqui é Tchau